Estamos iniciando a videoaula 462 Garfo. Neste garfo utilizaremos alguns comandos em superfície. Inventor 2023. Aqui está o nosso garfo em 3D e suas medidas em 2D. Na videoaula talvez eu vou deixar esse garfo um pouco mais estreito. Vamos aqui em novo, métrico, standard milimps IPT, inventor part, criar. Iniciar esboço 2D, eu vou ativar aqui as origens, expandir a árvore. Vou selecionar esse plano, YZ. Eu vou ativar aqui linha de construção. Tudo que eu fizer na tela, sairá em linha de construção. Vou fazer uma linha de 60, ENTER. Uma linha de 10, ENTER. Dou um ESC. E uma linha aqui, neste ponto central, de 4mm de altura. Eu dou um ESC. Desativem aqui agora. Agora voltaremos a fazer linhas normais. Vamos aqui em arco 3 pontos. Vou selecionar este ponto, este e tangenciar aqui. Ele já criou um arco automático e ele já travou. Outro arco por 3 pontos. Vou dar uma medida daqui até aqui. Vamos colocar 45. E essa altura. Colocar 15. Vou dar uma cota aqui. Aqui vai ser um arco. Vou arredondar para 107. Novamente, arco 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos. Agora eu faço uma curva assim. Tangente. Vou tangenciar daqui aqui. Ele aceitou. Ótimo. Essa medida, desse ponto até aqui. 130. E essa altura. Eu vou deixar. E aqui ele deu um arco. Uma consequência. Eu vou deixar assim, esse arco mesmo. Ele fica automático, esse arco. Que eu já dei as medidas de altura e comprimento. Aqui está o perfil do nosso garfo. Encerrar. Extrusão. Como só tem uma linha, ele vai fazer por superfície. Simétrico. Vou dar ok. Visualizar. A terceira opção. Vou nesse plano YZ. XZ, desculpem. XZ. Novo esboço. Projetar geometria. Vou projetar esta linha. Se digitarmos F7. Ele some a superfície. Vou fazer uma linha assim. Um raio. Selecione. Botão esquerdo pressionado. Agora aqui. Novamente. Você digita Align. Esse ponto. Segura o botão esquerdo pressionado. Você faz um semicírculo. Agora aqui. Eu prefiro usar arco três pontos. Assim. Daqui aqui. Eu vou colocar mais ou menos 55. Essa medida daqui para cá. É 11. Ele já travou. Vou transformar esta linha. Numa linha em construção. Vou puxar novamente. Esta linha para cá. Tangenciar. Daqui aqui. 55. 11. Só que eu vou fixar este endpoint aqui nesta linha. Eu vou fazer uma linha até aqui. Esta linha, uma linha de construção. Daqui até este ponto, eu vou colocar 12. Assim vai ficar bem mais suave o ângulo. Este arco eu vou colocar 8. Vamos puxar aqui. Eu estou mudando um pouquinho para o garfo ficar mais estreito. Vou colocar 8 também aqui. Nesta medida, eu vou colocar... 16. Selecione duas vezes aqui. Eu vou colocar 12 aqui. Agora ficou melhor. Vou fazer uma linha aqui. Seguro o botão esquerdo pressionado. Vou fazer um semicirco. Um ESC. Restrição vertical. Este ponto com este. Vou fazer outra linha aqui. Botão direito. Linha de construção. Vou aparar. tangente daqui aqui. Essa medida daqui até aqui. Por enquanto, 121. Este arco 9. Vou dar um ângulo aqui. Ele já travou todo o perfil. E vamos fechar aqui. Espelhamento. Selecione essas linhas. Elas vão ficando azuis. Linha de espelhamento. Vai ser essa linha. Aplicar. Concluído. Essa linha não pegou. Não tem importância. Vamos fechar aqui. Tirem o F7. Aqui está o nosso perfil. Encerrar esboço. Modelo 3D. Agora eu vou aqui em espessar. Eu vou colocar espessura. Na superfície. Eu vou inverter o lado. Para baixo. E vou dar ok. Superfície. Botão direito. Tire a visibilidade. Vamos voltar. Eu tenho que cortar antes de acrescentar a espessura. Vamos voltar. Agora sim. Primeiro. Vamos agora em. Parar. Ferramenta de corte. Selecione esse perfil. E selecione aqui. Esta face. Muito bacana. Ela fica azul. Onde será cortada. E dê ok. Para remover. Já está ficando o corpo do nosso garfo. Agora sim. Eu vou espessar. Selecione. Inverter. Quero que venha para baixo. Ok. Eu vou dar um aceitar aqui. Vamos agora nesse plano. Tangente à superfície. Vou selecionar esse plano. E vou selecionar esta curva. No plano 1. No visboço. F7. Ele some. Vou tirar a visibilidade do plano 1. Agora meu ponto central continua aqui. 60. Botão direito. Linha de construção. Vou fazer uma linha de referência. Aqui. Botão direito. Linha de construção. 22. Selecione duas vezes aqui. Vamos deixar 61. É certeza que vai cortar. Tira o F7. Então aqui vai ficar um pouquinho maior. Sem problema. Vou fazer uma linha aqui. Deste ponto até aqui. 3.5. Esta linha de construção. Daqui aqui. Eu vou diminuir um pouquinho. Em relação ao meu desenho. 45. 2. Um círculo de 2. Vou fazer uma linha. Angular. Vou tangenciar. Aparar. 2.5. Espelhamento. Selecione esta linha. Linha de espelhamento. Aplicar. Concluído. Aparar. Aqui é o rasgo do garfo. Agora. Padrão retangular. Selecione aqui. E. E. Direção 1. Selecione esta linha. Eu quero 3. E o passo 7. Dê ok. Selecione. Selecione duas vezes aqui. Aumentem aqui para 4 milímetros. Agora sim ficou melhor. Esta linha. Selecione aqui. Selecione na tela. Vai ficar uma linha cheia. F7. Volta. Encerrar os bolsos. Botão direito aqui na superfície. Vire a visibilidade. Aí mostra só o sólido. Extrusão. Extrusão. Simétrico. Deu um probleminha aqui. Deixa eu desativar aqui. Agora sim. Desativem. O módulo superfície. As vezes esquecemos. Desativem aqui. Recortar. Ok. Agora sim. Esse garfo fizeram um pouco mais estreito. Em relação ao que eu apresentei na videoaula. E também podemos aumentar esse canal se quiser. Vamos aqui em esboço 3. Botão direito. Editar esboço. Vou aumentar um pouquinho aqui. Se quiserem. Cinquenta. Encerrar esboço. Aumentamos um pouco. Arredondamento. Aqui digitem. Ponto cinco. Vamos colocar ponto setenta e cinco. Vai ficar melhor. Aqui também. Ok. Arredondamento. Vou colocar um aqui. Se quiserem pode fazer mais arredondamentos. Vou colocar ponto um aqui. Ele aceitou. Ótimo. Aí pode arredondar a superfície. Para que ele já não aceitou. Precisa fazer individual. Eu vou deixar assim mesmo. Para que ele não está aceitando. Eu vou deixar assim mesmo. Senão a videoaula vai ficar muito extensa. Eu queria ficar consertando arredondamentos. Mas o garfo já ficou melhor do que o garfo que eu apresentei no início. Para que eu fiz ele mais estreito. Ficou mais harmonioso. Lembrando que eu improvisei estas medidas. Eu não peguei nem um garfo para olhar. Agora acrescentem aparência ou material. Aqui em modelo. Só selecione. Vem aqui. Aqui é só aparência. Eu vou colocar de prata. Material prata. Aqui está o nosso garfo em prata. Em visualizar. Você pode mudar. A apresentação na tela. E assim finalizamos o modelo do nosso garfo. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Desculpem que esta videoaula ficou um pouco demorada. É que eu fui improvisando as medidas aqui na videoaula. Mas valeu a pena que o garfo ficou melhor. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.